Música Na década de 50, a cidade de São Paulo vivia os anos dourados. Foi nesse cenário que Roberto Marques, um filho de imigrantes portugueses, abriu o primeiro negócio. Comecei em 58, numa lojinha pequena, 2 metros quadrados, na porta de um restaurante, que era o início de todo mundo, né? Mas sempre com o intuito de ter uma loja. Demorou. Logo no começo, surgiram as primeiras dificuldades. Em 60, começou a ter uma queda. Então eu parti também para, paralelamente, o ramo de gravação. Fiz o curso de caligrafia e tal. Veio um gravador de Manaus, inclusive esse gravador, que trabalhou comigo há uns tempos, ele que sugereu o nome na época de pôr o médico das canetas, né? Em 72, passei para outra loja um pouco maior. Música Logo depois, ele abriu as portas no endereço em que está até hoje, bem no centro de São Paulo. Em 80, foi a fase boa, começou a voltar o look de canetas de pena, onde que eu montei esta loja aqui, que concluiu um sonho meu, que o meu sonho era sempre ter uma loja de canetas. Música Com a abertura política, vieram os planos econômicos, a inflação e os tempos difíceis. Eu comecei a trabalhar com outras coisas também, né? Gravações, consertava pulseira de relógio, consertava relógio, consertava joia, tudo que aparecia. Hoje, a nossa loja é uma das que mais vende canetas que inteiro no Brasil. Nós temos aqui uma equipe muito boa, que orienta, sabe? E temos assistência técnica aqui também, que atendemos qualquer coisa. Quem começa, tem que começar com muito cuidado, com as compras, muito cuidado com a retaguarda, tem que ter uma retaguarda, porque no começo da minha vida, tinha mês que me entrava um tostão. No começo, né? Eu tinha uma retaguarda, que eu fui indenizado, mas quem não tem nada, vai morrer de fome? Não vai, então ele vai fechar. Música Música Música